Seja bem-vinda, Manu. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre você, entender um pouco a sua história, de onde é que você veio, de onde é que você é, o que é que nós temos aqui hoje. Primeira coisa, Manu, quantos aninhos você tem com essa carinha de criança? Eu tenho 18, fiz 18. 18, que delícia. Tá começando a vida agora, de onde você é? Eu sou de Curitiba. E me conta uma coisa, você com 18, tá terminando o seu terceiro ano, e como que foi conciliar esse processo da mentoria com o terceiro ano? Eu acho que só ajudou, assim, porque o terceiro que eu tava fazendo era focado no vestibular, né, era cursinho, assim, tinha o cursinho. Então, em exatas, por exemplo, eu comecei a estudar antes, né, do que minhas aulas começaram. Comecei a estudar em março, comecei a estudar em janeiro. E, então, eu já cheguei lá, eu já sabia muita coisa, foi muito mais fácil pra aprender. Enfim, acabou não atrapalhando muito, porque a mentoria, ela é feita pra te ajudar, né, não pra atrapalhar no cursinho. Então, sei lá, no domingo eu fazia os simulados, eu conversei com meus professores se eu podia não ir pro simulado da Federal, que eles fazem aqui da UFR, que eu não prestei, que fazia lá na escola, pra fazer o meu simulado em casa. Então, eu acho que é toda questão de conversar, assim, com os professores, sabe? Quando a gente pensa em um simulado, a gente tá falando de um simulado de quantas horas? Cinco horas. Cinco horas é muito tempo de estudo pra uma prova que você não vai fazer. E é muito comum isso nos cursinhos, né, o pessoal faz lá. Ah, simulado Enem, simulado FUVEST, simulado Micam. Só que aí eu pergunto pra onde você vai precisar essas provas. Ah, eu não vou, não. Mas por que você tá indo pra fazer, então, todo final de semana? Ah, meu cursinho, eu aplico, eu tenho que ir pra fazer. É uma coisa complicada isso, né? Eu nem tava focando o Enem, então, simulados, eu fiz um simulado que era obrigatório do cursinho pela nota, né, por eu estar no terceiro, eu acabei fazendo, assim, mas eu não me preocupava muito com nota, tirei nota pra passar, assim, só, né? E porque o meu foco é vestibular, então acho que tem que ter essa prioridade mesmo. Ser o melhor aluno da escola, ser um aluno nota A, 10, né, e passar no vestibular no mesmo ano, é muito difícil. Eu ia bem, assim, nos simulados que eu fazia obrigatório na escola, mas por consequência, sabe? Porque eu tava estudando aquele conteúdo ali, então, eu ia bem, mas não ia melhor, assim, sabe? As pessoas que iam melhor eram, naturalmente, as que iam fazer a federal, né? Entende? E me fala uma coisa, isso te incomodava, assim, não ser a 10 da sala? Eu sempre, eu sempre, nossa, ao longo da minha vida inteira, assim, eu sempre quis ser a melhor da sala, eu sempre me matava de estudar, assim, mas agora, no terceiro mesmo, eu vi que não importa muito. E o objetivo não depende disso, entendeu? Então, no começo foi um pouquinho, assim, abalar o ego, mas eu acho que isso seja saudável pra gente, sabe? Porque, bem, a gente não vai ser o melhor sempre, e eu tive que aprender com isso, priorizar as minhas metas, né? Quando você decidiu prestar, aí você me achou, você já sabia quais eram os vestibulares que você ia prestar? Ou não? Você tava indecisa ainda? Não, eu sabia que eu ia prestar Santa Casa Einstein e Mackenzie, a evangélica aqui em Curitiba. Curitiba. Mas era um definitivo, assim, que tanto foram as que eu prestei. Me fala uma coisa, por que que você entrou na mentoria? Então, eu sempre tive uma dificuldade em exatas, assim, eu já tava no segundo ano, mais ou menos decidida, assim, que eu, quais os vestibulares que eu ia prestar, então, e eu tava analisando justamente quais eram as minhas dificuldades nas provas que eu fazia da escola e, enfim, nos meus estudos, né? E eu vi que era exatas, definitivamente, assim, então, quando eu achei a mentoria, eu achei perfeito, né? Porque eu precisava de um suporte, assim, como eu queria pro Nesp, não tinha como dizer, não, né? Me conta uma coisa, Manu, quando você entrou na mentoria, eu lembro que eu montei os cronogramas, passei ali o que tinha que ser feito, principalmente por você estar no terceiro ano, né? Tem gente que segue ali a risca, faz todas as listas, faz todo o processo, e tem alunos que não, porque ele vai tentando burlar a lei ali um pouco, depois ele volta, você, como que foi pra você? Você conseguiu finalizar tudo? Conseguiu fazer? Consegui, fiz tudo certinho, assim, eu não conseguia pular nada. O que eu tive, assim, que voltar e rever o que eu tava fazendo, é que às vezes eu passava por uma lista, assim, ainda com dúvida no conteúdo, sabe? Eu até falei com vocês, recomendo eu voltar naquelas listas que eu tive dificuldade e refazê-las, mesmo não já tendo passado pra frente, né? Sim, vamos pensar aqui agora no vestibular. Terceiro ano todo aconteceu, e nós tivemos, né? Porque você teve que conciliar tarefa, todos os estudos, todo o conteúdo ali do terceiro ano, foi chegando ali próximo da data. Você se sentia preparada? Preparada, sim, mas muito nervosa e muito ansiosa, assim, acho que isso até me prejudicou bastante, principalmente na primeira prova, que foi a Santa Casa. Mas eu me sentia, em termos de conteúdo, assim, eu tava preparada, sabe? Só que sempre tem aquela dúvida na cabeça, assim, se você não souber tal coisa... E se eu chegar lá e cair, tudo que eu não estudei? É, exato. Mas eu tava dando tudo certo. A sua primeira prova foi a Santa Casa. E como foi? Conta pra gente como foi esse primeiro vestibular. Ah, então, eu tava muito nervosa, assim, mesmo. Eu, nossa, eu saí de lá abalada, eu pensei que eu ia ser eliminada, assim, não ia nem ficar na lista de espera e tudo. Tanto que eu nem tava muito ansiosa pra sair o resultado da Santa Casa, porque eu achava que não ia ter jeito de eu passar. E daí, quando eu vi ali que eu tava na lista de espera, numa posição relativamente boa, né, tipo, pra ser chamada, em alguma das chamadas, eu fiquei muito aliviada, porque eu realmente não esperava aquilo. Eu sabia o conteúdo, mas principalmente na discursiva, assim, eu, nossa, dei umas escorregadas que, sabe, é próprio de nervosismo. Passou a Santa Casa e aí veio a prova do... Aí, depois que eu escrevi na sequência, não foi? E me conta, como foi esse vestibular pra você? Então, daí eu já tava bem mais tranquila, assim, porque eu já tinha... Eu tinha passado o susto do primeiro, né? Daí, até meus pais falavam assim, se você continuar nervosa, assim, você não vai passar. Vai bobear ali na hora. Todo esse ano você fez, né, vai deixar ao ralo, assim, por conta do... Nossa, depois de estudar tanto, fazer tudo que tem pra fazer, deixar a ansiedade comer a vaga, literalmente, né? Exato. Daí eu consegui me tranquilizar um pouco, assim. Eu até não estudei, assim, naquele pique, né, entre a semana da Santa Casa e do Einstein. Sim. Eu vou continuar estudando, né, pra não sair ali do... Eu não sei, é um pique que você tem. É. E não perder o vídeo de resolução, né? Então, daí eu continuei a estudar um pouquinho, assim. Chegou a prova, eu tava bem tranquila, assim, Eu consegui... Eu respirava fundo, fazer de tudo pra não ficar nervosa, né? Daí eu consegui fazer tudo certinho. O tempo foi apertadinho, assim, mas foi. Mas eu saí de lá falando, não, acho que vai dar boa. Ah, é... Não, essa é a melhor sensação que tem. Não é? Meu Deus, eu acho que isso é impagável. Daí ficou aquela ansiedade pra sair o gabarito, né? Eu tava no hotel quando saiu, daí eu tava corrigindo. Eu falei, mãe, acertei tantos de 50 delas. Meu Deus! Legal, muito bom. E a... E assim, porque você fez a prova dissertativa, você fez a objetiva e fez a redação. Tudo ali no mesmo dia. Pra você foi... Deu? Deu tranquilo? Como que foi as dissertativas? Porque o aluno, geralmente, tem aquela... Que é desespero ali na dissertativa, né? Eu comecei pelas discursivas. Daí eu fiz ali as que eu conseguia fazer, deixei as mais difíceis pro final, né? Mas que eu tinha que ficar mais tempo pensando. Daí eu fui pra objetiva, fiz as passes, assim, da objetiva. Fiz a redação, daí voltei tudo e fiz as difíceis, né? Legal. E foi afetado o tempo, principalmente pra redação, assim. Mas eu consegui fazer tudo, tranquilo. Então, assim, é bacana você falar isso porque, assim, foi super apertado, mas eu terminei. Opa, é sinal de que você estava dentro daquele perfil de prova. Porque boa parte dos candidatos não terminam. E me conta, Manu, qual foi o seu resultado no Einstein? Então, eu fiquei na posição 67. Aê, garoto! Foi bem. Super bem, né? E na objetiva, assim, eu acertei 44 de 50. Muito bem. Nas discursivas, eu gabaritei todas, menos uma... Tirei 4,5 de 6 em matemática, que foi... Eu já até lembro aqui o que foi. Foi bobeira também, acho que por conta do espaço do tempo. E daí, na redação, eu tirei 16 e pouco, assim. Muito bom. Um resultado, assim, extraordinário. É, eu fiquei... Nossa, eu não acreditava. Eu cheguei umas cinco vezes ali pra ver se era aquela classificação mesmo. Será que é o meu nome? É. Mãe, pega meu RG! Sim! Ai, que bom! E você merece. Olha só. Manu, dá pra passar em medicina direto do terceiro? Definitivamente dá, sim. Porque é muito esforço, assim. Eu não vou falar que é fácil. Porque diversas vezes, ao longo do ano, eu pensei, não, não vou conseguir passar. E conheço muita gente também que estava estudando, que falava, assim. Mas tem que persistir ali. Tem que, todos os dias, estudar sem vontade. Acordar cedo. Tá acabada, mas tá ali sentada, sabe? Muito bom. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Ver o nome na lista depois, nem parece que foi tão difícil assim, né? É. Mas é tudo de novo. Nem é tão difícil quanto parece. E me conta uma coisa. Se você tivesse que deixar dica aqui, pra um aluno de terceiro ano, porque é o que você fez. Mas se tiver que deixar dica pro aluno de terceiro, ou pra um aluno que tá no cursinho. Ou pra essas pessoas que estão voltando agora, que já formou em outra área. O que a Manu falaria pra essas pessoas? Pra quem tá fazendo terceiro, eu diria que é deixar, se você tem isso, né? Deixar essa vontade de querer ser o melhor da turma, de lado. Tirar nota pra passar. Pra não reprovar no terceiro ano. É, pelo amor de Deus. É. Mas focar no vestibular. Ter a prioridade, assim. E a prioridade serve pra qualquer um, né? É. Saber que a tua meta é passar no vestibular em tal vestibular. Isso é muito importante também. E estudar praquilo, sabe? Planejar teu dia ao redor daquilo, sabe? Deixar todas as outras atividades ao redor dos teus estudos. E talvez isso não soe muito saudável, assim. Mas é necessário pro ano vestibular, entendeu? Você pensa ali que é só um ano. Vale a pena. E outra coisa também é não subestimar o candidato. Ou os outros candidatos, sabe? Porque a gente tem muito isso de se achar superior, assim. Que, ah, eu vou melhor. Eu sou melhor nos simulados. Só que você nunca sabe o que o outro tá estudando lá. Como que ele foi naquele simulado. O que que ele tava passando durante aquela época ali do simulado. Então você sempre tem que achar o melhor do teu candidato. Do teu concorrente. Pra você também não ficar pra trás, né? Então, esse foi um bate-papo aí com uma aluna da mentoria do Exato Sem Mistério. Que também conseguiu aprovação em medicina direto do terceiro ano. Se esse é o seu objetivo, se você quer passar no vestibular de medicina direto do terceiro, voltando a estudar agora, se você trabalha, se tem pouco tempo, se tá no curso e não consigo resultado, isso também é pra você. Medicina também é pra você. Desde que você esteja decidido, focado e realmente queira conquistar sua aprovação em medicina em menos de um ano. Certo? Até breve.